Mãe, eu tenho um presente de aniversário pra você. Primeiro eu vou mostrar o desenho, tá bom? Tá bom. Aqui. É uma boa de aniversário pra você, mãe. Que lindo, obrigada. De nada. Muito lindo. E eu também fiz uma cartinha. Nessa parte tá escrito em inglês e do outro lado tá a tradução em português. Primeiro eu vou ler em inglês, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Nossa, que lindo. E agora eu vou ler a tradução, tá bom? Eu te amo, mãe. Obrigado por tudo, mãe. Você é a melhor mãe do mundo. E eu te amo, mãe. Parabéns, mãe. Feliz aniversário. Eu te amo muito. E muitos anos de vida. Ai, que lindo. Obrigada, irmã. De nada, mãe. Te amo.